A possibilidade, já muito falada por toda a Europa, nunca tinha sido admitida de forma tão clara. A Grécia tem agora até perto do final da semana para apresentar uma lista de reformas. No sábado, o Eurogrupo reúne-se para avaliá-las. Se tudo correr mal, no próximo Conselho Europeu, agendado para domingo, todos os membros da União Europeia já estarão a fazer contas a uma saída. I have no doubt that this will affect all Europe, also in the geopolitical sense. If someone has an illusion that it will not be so, they are naive. The stark reality is that we have only five days left to find the ultimate agreement. Until now, I have avoided talking about deadlines, but tonight I have to say it loud and clear that the final deadline ends this week. Por agora, de Cipras diz que o importante é que a Grécia saia de uma vez por todas da crise. O primeiro-ministro grego lembra que o acordo tem de ser economicamente viável e justo para as pessoas. A Europa percebe, mas lembra que um acordo não se faz sozinho. A Europa fala numa semana de tudo, ou nada, ou nada para a Grécia. Decisões importantes que não serão precipitadas por problemas com a banca. Mário Draghi já disse que até ao derradeiro Conselho Europeu vai continuar a assegurar a liquidez dos bancos gregos.